Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet e você encontra com a gente no futuraplay.org. Os motivos que levam alguém a viver na rua, expostos ao frio e ao calor extremo, sem comida e sem condições de higiene, são muitos. Vão de brigas com a família, a uso de drogas e até o desemprego. O país possui uma política para a população em situação de rua, mas ainda não inclui esse grupo no censo demográfico e nem garantiu a ele uma série de direitos. Piorando a situação, a sociedade também costuma ignorar essas pessoas ou se dirigir a elas de forma pejorativa e violenta. Vamos conversar sobre o assunto com Helena Drummond, que é representante do Rio de Janeiro, do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua e Sueli Oliveira, que é coordenadora do Movimento Nacional de População de Rua na Bahia. Olá Helena, olá Sueli, bem-vindas, é um prazer conversar com vocês. Eu quero chamar a atenção para um fato que citamos aí logo na abertura do programa, que é a falta de números concretos, em aspectos nacionais, do número de pessoas que vivem hoje em situação de rua. Sueli, por que essa população, por que essas pessoas não são contempladas nos censos e principalmente até nos municípios, seja Salvador ou no Rio de Janeiro, por que as secretarias não fazem efetivamente esse levantamento? Bom, Larissa, a invisibilidade. Apesar do Estado, da sociedade civil já ter feito tantas ações voltadas para a população de rua, mas ainda não somos reconhecidos como cidadãos. Para muitos, população de rua é mendigo, drogado, vagabundo. São tantos ditados pejorativos que isso só nos entristece, porque a população de rua não é por aí. somos cidadãos de direito, somos pessoas, temos nossos direitos, assim como qualquer pessoa comum da sociedade, porque eu me refiro dessa forma, porque a sociedade não nos enxerga como pessoas. A sociedade ainda não acolhe a população de rua como cidadão comum mesmo de direito. Eu digo isso por vivência mesmo na rua, por ter passado por tantas dificuldades, que muitos dizem que as pessoas estão na rua porque quer. Você viveu na rua seis anos. Seis anos. Não foi fácil. Fui para a rua por quebra de vínculos familiares, porque eu fui criada por meus avós, meus avós faleceram. Eu vim morar com minha mãe, já outra família. E eu não me adaptei àquela família, me senti assim, um peixe fora d'água. Isso em Salvador. Isso em Salvador. Eu sou de Feira de Santana. E fui, aos poucos, fui para a rua. Fui fazendo amizade que na rua você faz família, cria vínculos. E eu ali no trecho da rodoviária conheci uma família e era a família que eu precisava. Eu estava depressiva por conta da morte da minha avó e minha família não percebia, não percebeu a assistência social que atendia aquela população ali da área do trecho da rodoviária. bata em mim. Porque também a gente não fica só no trecho da rodoviária. Essa família, perdão te interromper, Sueli, essa família que você disse agora que você conheceu, ela também vivia na rua? Na rua, sim. Ou era uma família que prestava um acolhimento à população dali? Não, não. Já estava na rua há bastante tempo. E dá uma dica, a gente que está chegando, né? Me deu várias dicas da sobrevivência na rua. E aí eu me apeguei a essa família e eu já não tinha mais vontade de voltar para casa. E aí, nesse caminho aí, eu conheci um assistente social que sempre ia trabalhar naquele trecho rodoviário, Guatemi. E só que é aquela coisa, assistencialismo, né? Ela estava ali para cumprir o trabalho dela e, na verdade, ela não me via como ser humano, sabe? Na verdade, eu não sei nem o que é que ela, por que ela estava ali. Quer dizer, por que ela está ali? A gente sabe que é para cumprir o trabalho dela, mas só que eu estava precisando muito mais que isso, porque eu penso assim, hoje, né? Quando você fala assistencialismo, era o quê? Assistencialismo, porque ela chegava, tipo assim, ela tinha aquelas perguntas ali programadas na plancheta dela. Ela não se sentava, ela, eu acho que não era um ser humano ali, ela estava conversando, porque ela não conversava comigo. Tipo assim, de onde você veio, quem são seus pais, você quer votar para os seus pais, a gente pode fazer um encaminhamento para você votar para a sua família. Eu não queria votar para a minha família, né? Ela chegou ao ponto de, eu não estava bem, eu estava com, com, é, o seu nome agora? Depressão, você citou um pouco de depressão. Eu estava com depressão e, você sabe como é uma pessoa com depressão, eu não estava bem, eu nem, eu mal conversava. E ela simplesmente achou que, ô, vou arrumar uma casa de acolhimento para você, ou também tem uma senhora que está querendo te ajudar, você pode ir para a casa dela, diz que, é, dá uma força a ela, não sei o quê. Eu falei assim, eu nem dava ouvido a ela, porque ela não se preocupou em saber o que é que eu queria, ela perguntou, o que é que você quer, né? Porque, para ela, é tipo assim, população de rua é tudo igual, somos iguais, assim, é mais... Era como se fosse mais um número, né? Não via a Sueli como uma cidadã de direitos e de vontade também. Pois é, cada um ali está, por idos motivos, de várias razões, tem para a pessoa estar na rua. E ela, assim, ela chegou ao ponto de me dizer, pô, tanta gente aí que está na rua porque quer, será que não é o seu caso? Aí eu peguei e saí, levantei e saí. Quantos anos você tinha, Sueli, nessa época? Eu tinha 23 anos, né? E, para mim, foi muito difícil, porque hoje, se é hoje, hoje tem algumas, com algumas ações, né? Que nem lá em Salvador Meio, a gente já tem o movimento, eu não conhecia o movimento. Se eu conhecesse o movimento na época, nosso movimento, para mim, foi o divisor de água na minha vida. Que bom. Hoje, eu sou grata ao movimento. Eu conheci o movimento em 2012, né? Eu vou voltar a gente falar do movimento, mas eu quero pegar um gancho na sua fala para trazer uma pergunta para a Helena, essa questão do assistencialismo, né? A gente tem um decreto que, em 2009, instituiu a política nacional para a população em situação de rua e a gente tem a lei da assistência social, que é de 1993. Esse tipo de assistencialismo que a Sueli descreveu para a gente, infelizmente, apesar da legislação garantir outras necessidades, esse é o assistencialismo, esse é o tipo de assistência, perdão, que a gente vê a população em situação de rua hoje no Brasil? Então, foi muito pertinente, acho, essa pergunta, Larissa, porque como eu vou até tomar um termo que a Sueli usou aí, eu acho que esse decreto que você cita é um divisor de águas quando a gente fala de construção de política pública para a população em situação de rua. Então, esse comitê, do qual hoje eu faço parte, pelo Rio de Janeiro, ele foi criado através desse decreto, né? Que foi uma política diferenciada do que se havia antes, né? Do que nunca se teve aqui no Brasil e que foi construída em conjunto. Acho que o grande diferencial dessa política é essa construção em conjunto com a própria população em situação de rua. Essa era uma demanda deles, né? Não sei se vocês, se o telespectador recordam, mas assim, anualmente, o então presidente, o presidente Lula, se reunia com a população de rua e com os catadores em São Paulo e foi desses encontros que nasceu essa necessidade dessa construção e foi feita de forma coletiva. O que que essa política traz de diferencial, né? É exatamente isso, quer dizer, é a visão de que a política para essa parcela da população precisa ser intersetorial. O que que isso significa? Que a assistência social, por si só, não vai dar conta. Que precisa um conjunto de políticas públicas conversando e construindo coletivamente para que se dê conta da demanda que se tem dessa população, que como já foi dito aqui, vai para a rua por diversos motivos, né? O principal deles, também, como já foi dito, é o rompimento do vínculo familiar, mas existem outros tantos e cada um é um. Então, se entender que a política precisa estar para além da assistência, o que eu acho, assim, na minha visão, que é um aprendizado ainda, porque, como você mesma disse, o decreto é de final de 2009, ou seja, é uma política muito recente. Muito recente. Então, a gente está aprendendo a construí-la. Que setores seriam esses, além da saúde, da assistência, Helena? O que a gente tem de representação, porque o CIAMP, ele é um órgão, assim, que é paritário, né? Tem a representação de nove ministérios e nove representantes da sociedade civil. Esses ministérios são quem coordena é Direitos Humanos, tem o Ministério de Desenvolvimento Social, que seria o MDS, tem trabalho, habitação, Ministério da Justiça, esporte, lazer, educação. É o entendimento de que essa população precisa de todos esses campos da política, né? Enquanto a gente não encarar dessa forma, a gente ainda vai estar engatinhando e tendo, assim, a percepção deles próprios, como a Sueli já trouxe aqui o depoimento de um oferecimento de uma política que não dá conta, né? E, para isso, eu acho que é importante também, até quem está nos assistindo, pensar sobre isso. Acho que a gente precisa, nós, enquanto sociedade, nos despir de muitos preconceitos em relação a essa população, né? Enquanto a gente encarar essa população com esses termos pejorativos de que é vagabundo, de que não quer nada, de que é ladrão, de que é agressor, de que está contra você, você não vai nunca se importar, assim, com, efetivamente, com a política que está sendo feita a elas. O que a população, hoje em dia, na sua maioria quer, é que essa população seja retirada das suas vistas, não atrapalhe, né, o seu ir e vir e o seu dia a dia. Mas o que é feito com ela, pouco importa, porque ela não é vista como um cidadão, como o Sueli falou, que tem direitos aos mesmos direitos que eu tenho, né? Eu vou para a internet para a gente mostrar para quem está em casa. Então, se você fizer uma busca, né, no site planalto.gov.br, pelo número do decreto 7053, você encontra, então, o texto da Política Nacional para a População em Situação de Rua e também do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento dessa política, aqui representado então pela Helena. E logo ao lado, eu abri aqui no Facebook a página do Movimento Nacional da População em Situação de Rua do Rio de Janeiro, para você que é aqui do Rio de Janeiro, mas aqui na página do Facebook você encontra também outros links para movimentos de outros estados, outras cidades. Agora, Sueli, você dizia da importância do movimento da população de rua, né, como um divisor de águas, né? Por quê? Por quê? Eu conheci o movimento em 2012 através de uma amiga que já fazia parte do movimento há um tempo. Ela sempre me falava do movimento e tudo, mas eu, tipo assim, quando você está na rua, você não acredita, você está totalmente desacreditado de tudo. Então, ela, vamos conhecer o movimento, que lá na sede a gente tem reunião quinzenal com a população de rua e lá se trata de vários temas, capacitação, vários temas. E ela, bora lá conhecer. Aí eu, não, vou não. Aí sempre ela me encontrava, eu estava tomando um hoje. Ah, vou não. Aí um belo dia ela falou assim, agora você, ela me encontrava no elevador, ali no elevador, na sede em Salvador, ela, agora você vai, perto, né, pelo Rio. Agora você vai, se você não for, eu vou ficar aqui a tarde toda, perto do bão. Aí até que eu fui com ela. Aí, pô, cheguei lá, aquela coisa de você dizer assim, pô, tô em casa. Lúcia, eu, 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 quando eu começo a contar essa história minha, eu me emociono muito, acho que... Imagino. Porque Lúcia, eu digo assim, Lúcia e o movimento, porque as palavras de Lúcia no dia, essa semana bem eu estava falando com ela, veio a cair, totalmente porque eu estava precisando ouvir. Aí no final ela falou, se eu pude, fiquei 16 anos na rua, usei todo tipo de droga, se eu pude, você também pode. Se eu conseguir, você também consegue. É possível. Então, aí eu fiquei assim pensando na porta, né, aí eu peguei e entrei. Aí sentei o pessoal lá. E aí, perguntei a ela de que forma eu poderia participar do movimento. Aí ela, você já tá participando, você tá aqui. Já deu o primeiro passo. E aí, a gente fala assim, o movimento... No movimento, você encontrou, por exemplo, acesso a essas questões que a gente falou. Apoio pra, acesso a questões de saúde, até mesmo geração de emprego. Olha, a primeira coisa que o movimento, a ação do movimento em mim, foi, levantou meu autoestima, né, porque tava lá embaixo. Eu conheci o movimento no momento que eu, eu só não, aquela coisa, não me matei porque não tinha coragem. Mas, aquela coisa, o tempo todo. A sociedade, eu falo por mim, eu me via na sociedade assim, a sociedade aqui, eu aqui. Eu não me via ali, porque fazia parte integrante da sociedade, porque a sociedade não me... O olhar da sociedade, o preconceito, olha pra gente como se... com medo, né, se passa por perto da gente, desvia. Se a gente tá sentado no canto, não senta. Isso tudo, a bala, isso aqui, isso tudo, a gente está vendo, a gente percebe. Isso tudo vai me deixando mais pra baixo, né? Então, no movimento, eu fui escutada, né? Pô, chegar no movimento assim... Isso, isso, eu falei, imagina anteriormente, até peço desculpas, porque é difícil até a gente imaginar o quanto isso toca você, né? E o quanto isso realmente foi importante, acho que até pra te dar força, né? Inclusive, pra estar trabalhando em prol de pessoas que vivem uma situação que você já passou. Agora, eu quero trazer de volta a conversa aqui pra Helena, pra chamar atenção pra questão demográfica, né? O quanto é difícil ainda você ter números concretos. A gente tem dados, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, que o último levantamento, feito em 2013, dizia que era de 5.580 pessoas o número de... o número da população em situação de rua, né? Ou seja, é maior do que o número de habitantes de mais de 3 mil municípios. Esse levantamento, né, ter esse levantamento, colocar a população em situação de rua dentro do censo oficial do IBGE e das secretarias de assistência e direitos humanos. E aí, isso vai variar de município pra município. Não seria fundamental pra gente conseguir identificar o perfil e fazer essa política pública mais direcionada àquela pessoa efetivamente? Sem dúvida. Sempre que a gente fala na construção de política pública, é necessário, assim, o pré-requisito é a gente ter dados sobre aquela população em que a gente está pensando a política. Quando você não tem esses dados, fica muito difícil você tentar construir uma política que seja efetiva, né? E é o que acontece, né? Quando a gente pensa a nível nacional da população de rua fazer parte do censo, o que é alegado, né, pelo próprio IBGE, porque isso já foi motivo de encontros e conversas entre o próprio CIAMP e o IBGE, é o elevado custo que isso significaria, porque é uma população que ela é itinerante, ela é sazonal, então você precisaria de outras metodologias diferenciadas que não tocar a campainha de uma residência, quer dizer, você precisa, né, precisaria adequar esse instrumento para dar conta dessa contagem. Então, o que foi sinalizado até agora é que nem no censo de 2020 eles farão parte ainda. E a política nacional, essa que nós citávamos, né, de 2009, ela não contempla isso? Isso está dentro da política? Não, no decreto tem lá como fundamental a gente ter esse tipo de dados, né? Quer dizer, a legislação prevê isso. Só que a gente está falando de um decreto, né, que não é uma lei, então ela não tem essa força toda, que ela pode a qualquer momento não mais existir, né? Então, por isso que tem todo um movimento, não só nacionalmente, como nos estados e municípios, em que se faça um projeto de lei nesse sentido, para que realmente vire uma política de Estado, né? Aqui no município, a gente tenta, desde 2010, fazer com que o prefeito, que na época já era Eduardo Paes, né, e ficou aí um bom tempo, se interessasse por isso e criasse esse comitê aqui no município. O que não aconteceu, não teve vontade política, né, do governo para que isso acontecesse. Vamos ver agora esse governo que está entrando, né, com essas mudanças todas. Nessa última gestão do Eduardo Paes, né, em que houve uma troca do secretário de desenvolvimento social, é que eles fizeram esse levantamento em 2013 para ver qual era mais ou menos o quantitativo dessa população, né, que estava se pretendendo trabalhar. E aí chegou a esse número, que na avaliação de todas as pessoas, assim, que trabalham mais diretamente com essa população, não é um número real, né? E depois disso, ainda foi, como dá para, já se citou, dá para se ver pela cidade, um aumento visível por questões de remoção, né, por questões de desemprego, né? O desemprego realmente, a gente pode fazer uma relação direta dos últimos anos, essa crise que a gente passou, né, no mercado de trabalho e na geração de empregos, contribuiu efetivamente, então, para o aumento da população de rua, não só no Rio de Janeiro, mas em outros municípios? Não, sem dúvida, acho que contribui. Mas, especificamente, em relação ao Rio de Janeiro, em função dos grandes eventos que a gente sediou aqui em poucos anos, a gente teve uma política de remoção e de mudança, assim, da geografia da cidade que contribuiu, sobre maneira, para o aumento desse quantitativo. Mas, durante a gestão, eles trabalharam com esse número, né, muito embora a gente soubesse que não era o número real, e agora, quando termina a gestão, tenta se aproximar um pouco mais da realidade, né? Então, quer dizer, o aumento efetivo não foi desse vulto com o que está se falando, porque, realmente, o quantitativo já era maior anteriormente. A gente já está caminhando aí para os minutinhos finais da conversa, então, quero saber da Sueli, por favor, Sueli, qual é a atuação do movimento hoje? Enquanto a Helena falava da questão do desemprego, você concordava, né, falando, então, trazendo um pouco a relação para Salvador, né, no estado da Bahia, do aumento da população de rua. Qual é a atuação do movimento hoje? Bom, eu só vou completar aqui. É o seguinte, em Salvador, além da gente viver o assistencialismo, a gente vive ações de início o tempo todo, né? A população de rua está morrendo. E os assassinatos, você nunca sabe quem foi que matou determinado morador de rua. Você nunca tem essa estatística, quantos moradores de rua foram mortos e quem foram os assassinatos. Se você não tem nem do quanto vive na rua. Em Salvador, agora em agosto de ano passado, 2016, o Projeto Axé, que trabalha com crianças e adolescentes, nos convidou para fazer parte do grupo, para mapeamento e contagem da população de rua. O Projeto Axé movimenta a faculdade lá em Salvador. E aí, ficamos abismados porque em Salvador, atualmente, está com 22.500 pessoas vivendo em situação de rua. Agora mesmo, o Projeto Axé vai fazer um seminário para apresentação desse número absurdo. Eu esqueci a sua outra pergunta. Qual é a atuação que o movimento vem fazendo, então, além dessa questão do levantamento e do monitoramento? Bom, a gente trabalha em rede, tem diversas parcerias em relação à violência. A gente trabalha com o Ministério Público, a gente tem na Defessoria Pública do Estado um núcleo lá dentro. Agora mesmo, em abril, se eu não me engano, vai ter um seminário com as defessorias para todos trabalhar em conjunto com a população de rua. Todos têm o mesmo trabalho com a população de rua, que já vem tendo lá em Salvador. O nosso trabalho é de articulação, de articulação política, de fortalecimento mesmo da população de rua. E de chamar a atenção também da sociedade para essas questões todas que nós falamos aqui. Oh, a visibilidade, né? A visibilidade. Até mesmo para que as políticas possam funcionar, a população tem que estar visível. Tem que ser uma demanda também de quem não está na rua, né? Acho que isso é fundamental. Gente, a gente tem um tempo, infelizmente, curto. Tem muito assunto para a gente falar, a gente conversava antes de começar a gravação. A questão dos abrigos também, que são localizados longe dos centros, das capitais, das cidades. Então, a gente vai ter que fazer uma muda rodada. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês no programa. Sueli, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho lá que vocês desenvolvem. Helena, muito obrigada. Eu que agradeço e louvo a iniciativa, porque eu acho importante estar sempre pautando esse tema que é tão pouco falado. Exatamente. A gente espera ter levado esse assunto aí para a sua casa, para a sua roda de conversa entre os amigos. Bom, Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. Mas você pode rever esse e outros programas a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho